Oiê, eu sou a Narjana, do Beauty by Narjana, eu sou formada em estética pela Universidade Fevalli, sou maquiadora já há 10 anos e hoje eu vou te ensinar a aplicar cílios suficientes de uma maneira bem fácil e rápida. O primeiro passo é escolher um cílios com a base fina e se ele estiver muito longo para os seus olhos, corte um pouquinho da parte externa. Escolha uma boa cola de cílios que seja transparente e passe por toda a base dos cílios. Faça esse movimento para dar curvatura aos cílios enquanto a cola seca. Após um minuto, a cola deu o ponto de aderência, então você encaixa primeiro os cílios no meio dos olhos, depois ajusta o canto externo e depois, com a ajuda de uma pinça, você encaixa o canto interno dos cílios. O mesmo processo agora no outro olho, encaixando o meio, ajustando o canto externo e interno. Aplique um pouco de máscara de cílios para unir o seu próprio cílios com os cílios postiços. Se necessário, aplique o delineador e espero que tenha gostado das dicas. Tchau!